Os usuários do transporte coletivo de Limeira, que tem passes com a aviação limeirense, vão ter os valores repassados aos cartões da Sol Limeira. A decisão é da Justiça. A Justiça determinou o bloqueio de quase R$ 2,7 milhões das contas da aviação limeirense, o valor que sobrou de créditos do transporte no dia 14 de fevereiro, o último dia de operações da empresa no transporte público de Limeira. A Sunsetur vai ter 10 dias, assim que for intimada, para incluir os valores aos cartões dos respectivos donos. Segundo os dados informados pela limeirense a Sunsetur, mais de 30 mil usuários do serviço têm créditos remanescentes. Parte dos moradores tem menos de R$ 10, mas muitos têm valores que passam dos R$ 150.